Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Quarta Faroeste, onde a gente homenageia grandes nomes desses clássicos dos filmes de Faroeste, onde você fica sabendo dicas de grandes filmes e nesse vídeo nós vamos mais uma vez homenagear as lendas vivas dos filmes de Faroeste, 15 grandes nomes, onde a gente também diz os principais filmes nesse gênero que eles fizeram. Se você assistiu o vídeo da última quarta-feira, deixe o seu comentário, a sua cidade, no finalzinho do vídeo a gente vai estar mandando um alô super especial para você. Funcione dessa forma, você assistiu o vídeo em segunda, na próxima segunda tem alô, na quarta, no sábado, é sempre assim de uma semana para outra. Se você quer um alô, deixe aí a sua cidade, seja também um incentivador do nosso canal Eudes Alves. Deixe aí o seu super valeu. Vamos começar homenageando esse grande ator, que é realmente uma lenda dos filmes em geral, o Jamie Foxx. Ele que nasceu em Terrell, no estado americano do Texas, em 13 de dezembro de 1967. Além de ator, ele é produtor, roteirista, cantor e comediante norte-americano. Hoje ele está com 54 anos de idade. Os filmes de destaque foi justamente nessa área do faroeste, ele fez o Dejango Livre, que é um filme fantástico, já do cinema de faroeste mais recente, que foi lançado em 2012, onde é um filme do Quentin Tarantino, que também, além da direção, ele também atua no filme. Tem o Leonardo DiCaprio, tem o Samuel Al Jackson, que também nós vamos homenagear nesse vídeo. Dejango Livre é um filme espetacular do gênero de faroeste. Vale a pena você conferir. Vamos agora falar de uma grande lenda dos filmes de ação e de faroeste, que é o Danny Trejo, que nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 16 de maio de 1944. Ele realmente é uma verdadeira lenda. Filmes fantásticos que ele fez. Nós destacamos aqui a Balada do Pistoleiro, onde ele encontra a cena com o grande Antônio Bandeiras, que também tem o Quentin Tarantino e vários outros grandes atores. Balada do Pistoleiro. E tem também, é claro, a continuação desse filme, que era Uma Vez no México, e também é com o Antônio Bandeiras. Tem também o Johnny Depp, Salma Hayek, que é fantástica também, que está nos dois filmes. E o filme mais recente é justamente O Inferno no Oeste, que é um filme também maravilhoso, que vale a pena você conferir. O Inferno no Oeste, ele contracena com o grande Mickey Hulk, que nós também vamos homenagear nesse vídeo. Hoje, Danny Trejo está com 78 anos de idade, uma lenda viva dos filmes de ação e também do de faroeste, com várias participações. Vamos agora homenagear esse grande ator, que realmente é um fenômeno de bilheterias, Leonardo DiCaprio. Nasceu em Los Angeles, em 11 de novembro de 1974. Ele é um ator, produtor. Hoje, Leonardo DiCaprio está com 47 anos. São filmes também épicos, como ele participa do Dejango Livre. E outro filme também maravilhoso é o Rápido Imortal, que dos filmes desse estilo de faroeste dos últimos anos. É um grande filme, que tem um grande elenco. Russell Crowe, o Jenny Heckman, que nós já homenageamos, a Sherry Stone, no papel principal, tem uma história fantástica. Se você nunca assistiu, assista. Vale a pena você conferir. Agora chegou a vez do grande Mickey Hulk. Ele que nasceu em Schwenkite, no estado de Nova York, em 16 de setembro de 1952. Ele é ator, roteirista e ex-pugilista americano. Hoje, ele está com 69 anos de idade, em plena atividade, dono de filmes inesquecíveis. São filmes clássicos, os filmes onde ele participou em vários estilos. Mickey Hulk, entre seus filmes no gênero faroeste, ele participou também de Era Uma Vez. No México, o filme O Último Fora da Lei, que é dono de 93, é um filme maravilhoso, nesse gênero western, faroeste. E também o inferno do faroeste, que ele participou junto com o Danny Trejo. Então, são filmes incríveis. Se a gente for fazer uma biografia dele, entre outros filmes, ah, meu amigo, são filmes clássicos. Então, pesquisa aí e fique por dentro. Outro que acho que todo mundo gosta é o Samuel L. Jackson. Ele que nasceu em Washington DC, em 21 de dezembro de 1948. Ele é ator, produtor, é realmente detentor de grandes prêmios, filmes clássicos. Hoje está com 73 anos de idade, em plena atividade. O Samuel L. Jackson fez também o Dejango Livre, e foi um clássico também dessa nova geração de faroeste. E outro filme também, que eu gosto bastante, Os Oito Odiados, que também você pode conferir aqui na plataforma do YouTube, você encontra. É um filme fantástico, que é um filme também do Quinty Tarantino, onde ele encontra a cena também com o Kurt Russell, que também é fantástico, que a gente já homenageou no primeiro vídeo. Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda de lendas dos filmes de faroeste, lendas vivas, o primeiro vídeo também está simplesmente demais. Vamos agora falar, grande Tom Selleck, esse também é fantástico. Nasceu em Detroit, em 29 de janeiro de 1945. É um ator, produtor, com papéis incríveis. Hoje ele está com 77 anos de idade, em plena atividade. Entre seus filmes que a gente separou, o nosso eterno magno, mas a gente não pode deixar de falar, O Contratado para Matar, que é um filme também fantástico, com grande elenco, que vale a pena você conferir. O Monte Wesh, onde ele encontra a cena com o Robert Carradine. São filmes que vale a pena você estar pesquisando aqui na plataforma do YouTube, que você vai encontrar filmes clássicos do grande Tom Selleck. Aquele abraço. E vamos agora homenagear uma das maiores lendas vivas do faroeste, do velho faroeste realmente, do clássico, que é o grande ator Gianni Garco. Nós já fizemos uma homenagem para ele, mas a gente tinha que fazer nesse aqui, dando um destaque maior, porque realmente ele é uma das poucas lendas vivas do velho faroeste. Giovanni Garcovitch. Ele nasceu em Zadar, na Croácia, em 15 de julho de 1935. Hoje, Gianni Garcovitch está com 86 anos de idade. O nosso eterno Sartana, que ficou um clássico dos seus filmes, quando ele fez uma grande sequência de filmes com esse personagem Sartana. Ele fez o Dejango Mata por Dinheiro, Johnny Texas, o clássico Sartana está chegando, Se Encontrar Sartana Reze. São grandes filmes, com certeza, do Gianni Garco. Hoje, graças a Deus, entre nós. Duelo dos Homens Maus, onde ele contracena com o grande Ivan Cliff. Então, ele contracenou com grandes lendas do nosso faroeste. Então, desejamos a ele muita saúde, muitos anos de vida. Gianni Garcovitch. Essa lenda de filmes incríveis. Vamos agora falar do Clay O'Brien. Ele que começou ainda criança, fazendo personagens. Ele fez um clássico chamado The Cowboys, que foi uma série de faroeste que realmente revolucionou. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1961. Hoje, ele está com 61 anos de idade. Ele nasceu em Ray, no Arizona. Tem filmes onde ele contracena com o grande John Wayne, com o George Kennedy, Harry Carey Jr. São grandes lendas dos filmes de faroeste, que ele também faz parte. O Cam Hill é um filme clássico do John Wayne, é o xerife do Oeste, vale a pena você estar conferindo. Ele ainda faz participação, ainda criança, desse filme maravilhoso. Vamos agora falar do grande Jim Brown. Ele que nasceu em 17 de fevereiro de 1936. Ele, além de ator, ele é um meio jogador profissional de futebol americano. Também com filmes incríveis. E contou com a sua participação. Um dos meus preferidos é o Sem Rifles, onde ele contracena com o Bertie Reynolds, o Aldo Sam Brown, o Fernando Lamas, que é pai do Lorenzo Lamas. Daqui a pouquinho a gente vai comentar também sobre ele, que nas lendas vivas do faroeste. Eu pensava também que ele só tinha feito filmes de ação, filmes mais ligados à ação. Ele Condor também, onde ele contracena com o Lee Van Cleef. Fez vários filmes também de ação, o Jim Brown, né? O Cavaleiro Infernal, que também é um clássico dos filmes de faroeste. Esse que é de 75, onde ele contracena com o grande Lee Van Cleef. E também o Fred Williamson, que nós vamos homenagear daqui a pouquinho. O Jim Kelly, né? Também que fez um filme clássico com o Bruce Lee. E ele também foi jogador de tênis, né? Um grande lutador. É um filme muito bom, que vale a pena você estar conferindo. Jim Brown, hoje, ele está com 86 anos de idade. Grande ator. Vamos agora falar também dessa outra fera dos filmes de ação, que é o Fred Williamson. Ele que nasceu em 5 de março de 1938. Ele também é ator e também ex-jogador de futebol americano. Fez muito sucesso. Hoje, com 84 anos de idade, também trabalhou no Cavaleiro Infernal. Outro filme também que eu gosto bastante, é Os Poderosos Também Caem, entre tantos outros. Grande ator dos filmes de ação e faroeste. Vamos agora falar do grande Lorenzo Lamas. Ele que nasceu em Santa Mônica, na Califórnia, em 20 de janeiro de 1958. Ele é um grande ator norte-americano, de origem argentina. Pai e mãe argentinos. Lorenzo Lamas, hoje, está com 64 anos. E seu filme de destaque, realmente, foi o Sem Rifles, nesse sistema de faroeste. Mas fez grandes filmes de ação, hoje, em plena atividade. Vamos agora falar do Rodney Aguente. Ele que ficou conhecido com papéis indígenas, nos filmes de faroeste. Não é como Dança com Lobos, Jerônimo. Hoje, ele está com 63 anos de idade. O filme Dança com Lobos é um clássico, realmente, que tem a participação do Kevin Costner, que virou, realmente, um clássico. E o guerreiro Sidax, também ficou muito conhecido. O Jerônimo, uma lenda americana, onde ele contracena com o Gene Hackman, com o Wes Studd, que a gente já homenageou aqui. O Matt Diamond, entre tantos outros. É um filme fantástico, Jerônimo, uma lenda americana. Vamos agora falar também do Rick Mora, que também ficou bastante conhecido, justamente, por fazer filmes indígenas. Nós também vamos, em breve, fazer, também, outra homenagem a eles, como personagens indígenas, próximo Quarta Faroeste, tá bom? Ele nasceu em 1º de fevereiro de 1975, hoje, com 47 anos de idade. Nasceu em Los Angeles, Califórnia. Entre seus clássicos filmes, Rick Mora participou do Well Rock, e também um filme fantástico, é O Caçador de Recompensas. Rick Mora, hoje, em plena atividade. É um filme que conta com o Val Kilmer. Vale a pena você estar conferindo esse filme. Vamos agora falar do Tom Berger, trislendário. Ele que nasceu em Chicago, em 31 de maio de 1949. Hoje, ele está com 73 anos de idade. Entre seus filmes clássicos, nos filmes de Faroeste, estão Os Implacáveis, e filme fantástico, onde tem também um grande aleco. O Último dos Bravos, é um filme também, onde ele tem um grande destaque. E a juventude de Bud Cassidy, também, se você não assistiu ainda, assista. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar do Christian Byrne. Ele que nasceu em River Fosse West, em 30 de janeiro de 1974. Ele é um premiado ator britânico. Hoje, ele está com 48 anos de idade. Entre seus clássicos, que nós destacamos aqui, lembrando que a gente fala apenas alguns. O Último dos Bravos, a juventude de Bud Cassidy, Os Indomáveis, que foi um filme fantástico, e Hossleys. Ele que também agora fez recentemente o Batman. Ele é um artista completo, nos filmes de ação. Christian Byrne, 48 anos de idade. Para você que assistiu o vídeo da última quarta-feira, o último quarta-feira, a Marilene Rodrigues do Nascimento, o nosso correspondente, Rafael Simão, lá de Santo André, São Paulo, o Roberto Carlos Gonzaga, de Bom Despacho, Minas Gerais, o Gelo Moraes, de Codono Maranhão, a Cladete Pinto, obrigado, o Edney Davi, o Luiz Antônio Dias, Rosali Pinhalzinho, o Beni Silva, está sempre com a gente lá da Bahia, a Meire Lazier, e a Rosimeire Modesto, obrigado a vocês pelo carinho. E esse foi o vídeo de hoje, e esse foi o vídeo de hoje, Lendas Vivas do filme de Faroeste 2. Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço, e até o próximo vídeo do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens.